Vem, 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 DJ Tarnix Bota o tombo alto, e o meu peru tá armado E você não tá ligado, e isso daqui é um assalto E nessa turma de burro, o meu peru tá envolvido E isso daqui você não tá ligado, o meu peru ele é bandido A calora e sua boneca vai, que seu bumbum é repé Se tentar reagir, não vai sobrar ninguém Agora os cafeneuços, meninas, mirem os seus bumbuns aos alvos Um, dois, três, quatro, um, bumbum é repara Um, dois, três, quatro, um, bumbum é repara Vem, 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 vai, vai Vem, 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 vai, vai Vem, 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 vai Bota o bumbum do alto O meu peru tá armado Se você não tá ligado Esse daqui é um assalto DJ Tannis O meu peru tá envolvido Se você não tá ligado O meu peru é bandido Passa logo sua boneca Vai, que seu bumbum é refém Se tentar reagir Não vai sobrar ninguém Agora os café deusos Meninas, mirem os seus bumbuns aos alvos Um, dois, três, vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bumbum é para Bumbum é para Bumbum é para Estar mesmo.